Olá amigos, se acompanha a TV Câmara de Tupã, a TV do Povo, começando mais um programa Ponto de Vista, sempre recebendo os vereadores da Câmara Municipal de Tupã com convidados especiais. Hoje estamos recebendo o vereador Alexandre Escombate com convidados especiais. Hoje estamos recebendo aqui diretores e técnicos da equipe do Tupã Basquete. Lembrando que o vereador Alexandre Escombate foi o autor de uma moção para homenagear essa equipe que traz tantas alegrias para Tupã. E hoje falando um pouquinho desse trabalho que a equipe realiza e as conquistas e que fazem muito bem para a cidade de Tupã representando o basquete. Nós estamos recebendo aqui nosso querido Raiden Leonel de Paiva, um dos diretores, e também nosso amigo Cleiton Luiz Alves de Lima, um dos técnicos da equipe do Tupã Basquete. Vereador, seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã, hoje falando sobre o Tupã Basquete. Mais uma vez, estou muito feliz por estar recebendo hoje aqui a Silheiden, o Cleiton, grandes amigos, lutam pelo esporte. Eu já joguei basquete há 10 anos, então eles estão hoje aqui para falar um pouco do projeto. Esse ano vai ser um ano bem forte, a Silheiden Basquete cresceu muito em Tupã, então eles estão aqui para que possa passar para o povo de Tupã o que vai ser basquete esse ano. Raiden, seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã. Obrigado. Hoje recebendo aqui essa homenagem do vereador Alexandre Escombate e falando um pouquinho do trabalho que vocês realizam, a gente sabe que não é um trabalho fácil. Há as dificuldades e vocês aí cada vez matando um leão, mas tem os frutos, as conquistas, as competições que vocês estão participando e que estão lá, bem ou mal, estão representando a nossa cidade. Eu agradeço a oportunidade de estar falando do projeto, que a gente se dedica muito a ele e os resultados estão aí para todo mundo ter uma noção do trabalho. Muita gente entrando com os novos parceiros e está bacana. As equipes são muito fortes para essa temporada, a gente tem uma parceria nova com uma empresa de publicidade que vai dar uma remodelada em todo o projeto de basquete. Vamos ter site aí logo, logo com um portal de notícias, que vai ser bacana para a população ter mais acesso, resultados, vídeos, atividades do tipo essa aqui, que a gente está aqui hoje aqui. A divulgação vai aumentar muito e a credibilidade vai aumentando. E hoje a gente tem meninas aí de vários lugares do Brasil que estão aí com a gente, porque acompanham o sucesso do trabalho que vem sendo feito. E o resultado é esse aí, né? Crescimento e a gente espera melhorar ainda mais a qualidade, não só das equipes, como da estrutura que a gente tem hoje aí para receber e para trabalhar nesse projeto. Com o apoio do Alexandre, que sempre foi parceiro aí no projeto, a nova administração está apoiando bastante aí também esse projeto, então acho que a gente tem tudo para crescer. Com certeza. Cleiton, seja bem-vindo à TV Câmara hoje, recebendo essa homenagem por parte do vereador Alexandre Escombate. O Cleiton ainda sabe que é um cara que batalha aí há muito tempo, sempre está aí à frente da equipe, coordenando. E eu queria que você ficasse à vontade para as saudações iniciais e iniciasse também falando um pouquinho da história do projeto. O início desse projeto, você que acompanhou desde o início, desde que começou a engatinhar o projeto, você sempre foi um cara que lutou, batalhou para que Tupan tivesse aí esse reconhecimento e essa importância no basquete, principalmente em todo o Brasil, não só aqui na região, mas em todo o país. Assim, gostaria de agradecer a todos, o Alexandre, por estar reconhecendo o nosso trabalho, ele já é parceiro e está trazendo aqui para poder também estar falando para a população, para todo mundo que acompanha, o trabalho do Tupan Basquete. Esse trabalho começou há praticamente 17 anos atrás, o basquete começou na casa do garoto, com a intenção de só estar um professor de educação física dentro da instituição Casa do Garoto. E foi crescendo esses anos e vai fazer cinco anos. Esse é o sexto ano nosso que está disputando a Federação Paulista. Então, fora as categorias de base, que já vem sendo feito há 17 anos, com essa formação de atleta, disputando o campeonato, nós conseguimos chegar a um nível maior, que é essa Federação Paulista, que é onde visa os melhores jogadores, aonde é o melhor basquete praticamente do Brasil. Praticamente não, é o melhor basquete do Brasil, hoje, a Federação Paulista. Depois que teve essa diretoria, Alexandre Escobate, Raiden, Amaury, Tchum e mais outras pessoas, decidiu não estar deixando atletas de Tupã ir embora jogar nos grandes clubes, tipo, tem vários atletas que passaram por Tupã, que se formava e ir embora jogar no nosso clube de Limeira. Saia daqui e ia para o Palmeiras, saia daqui e ia para o Barretos. Foi a hora que entrou o Raiden e essa diretoria aí toda, com o pensamento de segurar os nossos atletas tupãenses aqui, e outro, reforçar para que a gente conseguia chegar no topo aí desse campeonato. E, inclusive, o ano passado, essa equipe sub-14 feminino foi campeão da Federação Paulista, foi vice-campeão do Brasileiro pelos escolares, o time sub-15 foi vice-campeão paulista também. Então, eu acho que a meta está dando certo, o nosso objetivo, né? Está dando certo o pensamento de estar formando as criançadas, a escolinha, desde 6, 7, 8 anos, mas também pensando grande, de representar o basquete Tupã, representar do jeito que está sendo hoje, para o Brasil inteiro aí. Hoje, o Raiden acabou de falar, tem meninas aí que vêm do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, e outras aí, tem menina de Brasília na equipe, atrás, Espírito Santo, atrás de vir conseguir um espaço no Tupã Basquete. Eu havia perguntado no intervalo, melhor, antes de iniciar o programa, quais eram os critérios, os jovens que, de repente, tenham vontade de participar da equipe, como que funciona essa triagem, essa seleção para novos atletas? Assim, mês de março foi quando a espera voltar às aulas, para estar passando nas salas de aulas, para estar convidando essa criançada para a pratica do basquete, voltar quem já estava e convidando os novos. Então, isso está sendo feito praticamente agora, já passei em algumas escolas, faltam muitas escolas ainda aqui em Tupã para passar, mas a gente já tem quatro polos. Um é o maestro, o outro polo é o ginásio de esportes, o outro polo é na Marabá, no ginásio da Marabá, esses todos estão funcionando. E outro polo também é na Nova Tupã. Inclusive, hoje teve uma conversa com o secretário de esportes, ele está tentando abrir novos polos dentro da escola mesmo. O aluno, essa escola integral com o aluno estudo até 3h30, ele sair da escola e já ficar no projeto. E aí o jovem procura esse polo, é feito uma triagem, explica os processos certinho. Ah, sim. Então, no caso, você tem o seu filho, que mora perto do ginásio de esportes. Então, você vai procurar o ginásio de esportes, lá vai ter um diretor que fica no ginásio de esportes, ou direto com o técnico. Aí eu vou estar passando um cadastro para ele preencher tudo, para poder estar e passar tudo o que precisa para o aluno que está começando a fazer o basquete. Inclusive, você citou aí há poucos instantes de nomes que começaram e passaram pelo Tupan Basquete e que hoje são referência nacional. Inclusive, né, vereador, estivemos acompanhando a visita do Iago recentemente, que foi um momento bem bacana, emocionante, para os jovens que estavam ali, que se inspiraram, inclusive, no Iago. Hoje ele está disputando a NBB. Quer dizer, é uma referência e começou com vocês. Quer dizer, passou pela equipe, quer dizer, é uma referência para os jovens que estão aí almejando o sucesso no futuro. É, o que eu falo sempre. No começo, projeto para estar tirando a criança da rua para fazer basquete. E hoje aconteceu o caso do Iago e mais outros. Nós tivemos praticamente sete atletas que saíram de Tupan que foi seleção brasileira. E o Iago, ele era o melhor jogador da seleção brasileira e começou com o pensamento de estar fazendo basquete e seguiu essa meta que a diretoria hoje pensa. Além de tirar a criança da rua, tentasse chegar no topo, ser o melhor do Brasil aí, Tupan, a capital do basquete. Esse é o nosso pensamento. E a gente vê, né, vereador, que não tem como. O esporte é a melhor via, é o melhor caminho para os jovens que, de repente, infelizmente, alguns jovens têm contato com a violência, com as drogas. Então, o esporte realmente é uma bela saída, uma ótima oportunidade de vencer na vida. Inclusive, nós temos aqui em Tupan, por exemplo, a escolinha de futebol. O futebol não adianta, é o esporte nacional. Mas o basquete, ele está crescendo e crescendo muito. Tanto é que estamos acompanhando aí, a gente abre o jornal, sempre tem uma competição onde o Tupan esteve representado com bons resultados. Quer dizer, o basquete tem crescido muito aqui em Tupan. O futebol, infelizmente, a gente não pode dizer o mesmo, Tupan, futebol clube, infelizmente, com problemas. Mas o basquete, pelo contrário, notícias positivas, sempre. Esse melhor investimento é o esporte. Claro. E eu quero deixar claro que todos aqui somos voluntários. Ninguém ganha nada para isso. Então, é um prazer poder participar, poder ajudar, poder tirar as crianças da rua. Eu mesmo tenho meu filho que joga basquete desde os sete anos, gosta de basquete, treina, entendeu? Então, não tem... Acho que isso não tem preço para a gente, entendeu? Assim, o Heiden luta muito, que eu sei, voluntário, não ganha nada para isso, tira do bolso. O Cleito também, não tem dia, não tem hora. Então, a gente está aqui para somar. Quantos jovens fazem parte hoje do projeto? Inicial agora, esses dias, precisou de uma lista nominal das crianças que já estão fazendo basquete esse ano. Nós estamos com 215 crianças. 215? Isso. E pretende aumentar isso para 350 crianças no projeto esse ano. É até legal a gente falar também, Cleito e Heiden, Como que funciona? Vocês têm uma ajuda de custo? Há alguma ajuda na esfera municipal, estadual, federal, para poder arcar com essas despesas? Quem sabe que há despesas? Competições fora de Tupã, uniformes, enfim, o equipamento necessário? Sim, tem uma ajuda, sim. Começa ajuda já pelo município, né? Certo. Que banca uma boa parte desse projeto com transporte, quadras e custos de federação, ajuda bastante o município. Se não fosse o município, por intermédio da Secretaria de Esportes, não seria possível chegar onde o basquete chegou. Mas a gente tem uma porção de outros parceiros com patrocínios, profissionais liberais, pessoas da cidade, da comunidade, que foram vendo o resultado do trabalho, vendo a forma como a gente fazia o trabalho. Estimulando, né? Com dedicação, sem interesses e a credibilidade que o projeto ganhou. Está cada vez mais aparecendo pessoas ajudando e se não fosse isso, não teria condições, né? O custo é alto do projeto. Hoje a gente tem um alojamento montado, pessoa que mora, alimentação todo dia, tem um custo alto. Quando viaja, tem custo alto, tem alimentação. Então, se não fossem parceiros, não teria como, né? Seria impossível chegar onde chegou o projeto de basquete. Bom, antes de encerrar o primeiro bloco, eu queria pedir, nosso amigo Derenival tem algumas fotos aí, eu queria até que o Cleiton e o Hayden comentassem sobre essas fotos. Cleiton, fica à vontade. Isso aí é uma... Ah, sim. Essa equipe aí é uma equipe que representou o time adulto pela Liga Centro-Oeste Paulista e foi campeão desse campeonato. Perfeito. Aí, a parte da arbitragem, nós estávamos em jogos Master, campeonato Master, e foi realizado esse campeonato aqui em Tupã. Bacana. Aí, a da Unimed, é o projeto que tem com a parceria com a Unimed, com as meninas de 7 a 12 anos. É um projeto paralelo, então? Isso, é um projeto paralelo. Esse daí é o nosso time, há dois anos atrás, que disputou a Federação Paulista por Tupã. Bacana. Aqui, foi numa viagem, num campeonato que... Não, isso aqui foi na Nova Tupã. O campeonato que teve na Nova Tupã, que teve Londrina, veio três lagoas, veio Londrina participar desse campeonato. Nós promovemos esse campeonato aqui e essas fotos são de lá. Esse é o nosso chá beneficente, que é o bingo, que a gente faz dois no ano para poder estar ajudando, complementar e pagar as despesas do basquete. Quer dizer, existem ações também? Vocês realizam eventos durante o ano para complementar também? Ah, sim. Se não, a gente não consegue terminar o ano só com a ajuda da Prefeitura e do patrocínio. Aí a nossa equipe do ano passado. Esse foi o nosso time do ano passado, nosso sub-15, que foi vice-campeão. Perfeito. Aí foi uma homenagem ao professor Tchum. Tchum, grande Tchum. Teve um evento lá, nós fizemos uma homenagem, ele que começou o projeto do basquete aqui em Tupã. Homenagem mais do que justa, né? Com certeza. Sim. Isso daí foi um jogo, jogos regionais. Jogos regionais do ano passado. Nossa equipe foi quarto colocado do campeonato. Isso daí foi na cidade de Oswaldo Cruz. Esse foi o time campeão estadual. O time foi pela escola Índia Vanuíri, que classificou para o brasileiro, que foi em João Pessoa, na Paraíba. Aí foi no Bradesco, o ano passado, no nosso jogo de classificação, lá no Bradesco-Osasco. Aqui foi um jogo amistoso, na Nova Tupã. Também, isso daí foi outra categoria, aquela foi a 15, essa foi a 17. Aí é o masculino, que é o trabalho da professora Natani, que vai estar disputando a liga esse ano. Isso daí foi do ano passado, jogando o sub-13. Viagem também, a criançada, acho que essa viagem foi em Garça. Acabou o jogo lá, estavam tudo no restaurante. A alegria de todo mundo ali. Isso. Aí alguns momentos do jogo, a professora comandando, da equipe. Aí foi um... Ela fez uma montagem lá, tal. Bacana. Isso daí foi nas finais. Sub-15, vice-campeão paulista. Foi recebendo esse ano... Não, visitando, né? O prefeito esse ano pra falar do nosso projeto. Ele já tinha ideia de tudo, mas apresentar o projeto pra ele. Aí foi o time... O ano passado, foi campeão do adulto feminino. Essa daí é a nossa equipe que foi campeão da Federação Paulista Sub-14. É também da mesma do campeonato aqui, do adulto, adulto feminino. As homenagens, a Natani, ela foi considerada a melhor jogadora do campeonato lá. Isso, a Natani e a família, mãe, pai. Aí tá todo mundo, as duas equipes que fez a final, o presidente da liga. Aí foi no dia que nós foi assistir o Palmeiras. Palmeiras jogou lá, o Iago tá com o uniforme do Palmeiras e os outros dois jogavam por Lins, no adulto. Um é o irmão dele e o outro é o primo. Nós fomos assistir lá no Palmeiras e acabou, nós fizemos uma foto aí com eles. Bacana. Aí foi no nosso teste, o teste desse ano. Meninas de tudo que é lugar, que veio visitar aí pra tentar passar no teste aí, pra fazer parte do time. Momentos aí do Raiden, do Tchum lá no ginásio de esportes. A Natani com a nossa turminha do Sub-11, que tá se preparando pra jogar a Unimed esse ano. Essa menina é uma das fortes do nosso reforço desse ano. Essa menina é seleção paulista e ela é de presidente Wenceslau e esse ano pediu pra fazer parte da equipe de Tupan. Legal. Foi uma forte que a gente nem esperava. Aí é o time Sub-16, masculino, da professora Natani. Aí foi no evento que teve esse evento foi a confraternização no final do ano das crianças. Nós fazemos uma confraternização no final do ano pra todas as crianças do basquete. Isso daí foi esse ano agora com a visita lá do Iago e tal. Fizemos algumas fotos. Essa também. Tá o nosso secretário aí. Aí foi na reunião da Liga desse ano pra decidir as equipes que vão participar da Liga. Bacana. Aí da Unimed. Reunião da Unimed pra saber quais equipes vão participar da Unimed desse ano. Essa da arbitragem. Aí todos que fizeram o curso da arbitragem pra estar pitando jogos desse ano. Você acabou de conferir algumas fotos, momentos importantes da equipe Tupan Basquete e nesse exato momento o vereador Alexandre Escombate vai aproveitar a oportunidade para realizar a entrega. Essa moção, autoria do vereador aprovada pelos 15 vereadores da Câmara Municipal em homenagem ao trabalho realizado pela equipe Tupan Basquete e com certeza uma homenagem mais do que justa aprovada pela Câmara, né vereador? Eu que joguei basquete e sou vereador hoje é seu prazer sabe, ter feito essa moção assim, diante da da luta que a gente passa. Então Cleiton, essa é uma homenagem simples, tá? Mas de coração, tá? Que você receba põe no seu rol de troféus Raider também e assim vocês nessa nossa 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 olha aí pra câmera então, vamos lá mostrar pra população que está acompanhando a TV Câmara, nosso amigo Cleber está focalizando, dando um zoom destaque nessa moção de autoria do vereador Alexandre Escombate a equipe do Tupan Basquete nesse primeiro bloco realizando a entrega para o Hayden um dos diretores e também ao Cleiton eu queria que vocês ficassem à vontade de começar pelo Cleiton pra deixar aí uma mensagem agradecer a presença aqui na TV Câmara programa Ponto de Vista convite do vereador Alexandre Escombate eu torço e acredito que teremos mais títulos mais conquistas para Tupan você é um cara que a gente vê que sempre está lutando correndo se dedicando a gente naquele momento onde o Iago estava aqui em Tupan eu estava reparando a força de vontade ele conversando com o grupo quer dizer a dedicação o amor que ele faz não só ele mas todos os diretores e também técnicos então fique à vontade para as considerações Cleiton parabéns pelo trabalho e volte mais vezes a TV Câmara com mais títulos com mais notícias positivas boas notícias da nossa equipe do Tupan Basquete para a população de Tupan fica à vontade gostaria de agradecer então mais uma vez o Alexandre Escombate por essa moção por o espaço para estar podendo passar o trabalho que está sendo feito no Tupan Basquete que eu acho que sem a divulgação eu acho que talvez você não conseguiria patrocinadores divulgação e essas conquistas então agradecer Alexandre agradecer ao secretário de esporte Marquinhos ele já estava conosco mas está olhando com carinho pelo projeto e também ao prefeito que o prefeito consiga colocar a casa em ordem e que ele possa continuar esse ano já teve algumas visitas com ele que ele olhar para o nosso projeto que é um trabalho bacana é um trabalho importante e que todo mundo que está aqui faz esse trabalho com muito amor tanto para estar tirando criança da rua ou colocar no hall do basquete Raiden também obrigado pela presença parabéns pelo trabalho e também deixo uma mensagem aos telespectadores da TV Câmara agradeço agradeço ao Alexandre pela homenagem agradeço a oportunidade de estar aqui mostrando a gente mostrando o projeto gostaria de convidar as crianças aí os pais que pudessem levar essas crianças aí tanta criança que tem aí na cidade que pode estar fazendo esse projeto e ajudando a gente a descobrir os talentos aí e também os parceiros que podiam nos ajudar no projeto é um projeto que está com prestígio não só na cidade como acho que no Brasil inteiro então hoje no começo quando a gente procurava essa ajuda era simplesmente uma doação uma ajuda hoje não hoje a gente tem um prestígio algo a poder também oferecer algo concreto a oferecer algo concreto a oferecer para esses patrocinadores aí que podem vir a virar parceiros aí desse projeto aí claro convidamos aí as empresas de Tupan que queiram vincular as suas marcas ao projeto fique à vontade só procurar o Clayton em todos os diretores da equipe Tupan Basquete do Tupan Basquete daqui a pouquinho voltaremos com o segundo bloco ainda falando da equipe do Tupan Basquete que traz tantas alegrias para Tupan daqui a pouquinho voltaremos segundo bloco o programa Ponto de Vista aqui pela TV Câmara de Tupan a TV do Povo voltamos já Tupan 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 Tupan